Se o meu amor viesse nem um A roupas das perdas do chão E a avisar no caminho Tenho um anastinho maior Desde a hora em que eu te vi Mas eu tenho um destino Que eu te vi Veja a hora em que eu te vi Amém, meu Deus, eu sigo anuando A roupas das perdas do chão Eu te vi, eu te vi E eu te vi Amém, meu Deus, 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 eu te vi Amém. 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 Amém.